Música Começa agora o programa de ultrapassagem, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas Eu sou o Alê Navarro Eu sou o Zé Grafinha Pedro Pimenta Muito bem Muito bom, estamos aqui para falar de curiosidade de pista hoje Olha lá O programa de hoje é um programa que vai falar sobre rali, continuando essa semana do rali Que nós estamos tendo aí o rali dos sertões E nós vamos fazer uma matéria, fazer não, mostrar uma matéria para vocês Uma matéria exclusiva que nós fizemos com a Helena Soares O mini reality show Que ela foi dando todas as dicas de como é uma semana de corrida maravilhosa que aconteceu com ela em 2020 Lembrando que o nosso programa é o único e exclusivo para você apaixonado por carro E também você que gosta de ver o Pimenta e o Zé Grafinha duelando nos seus entreveiros Já aproveita e se inscreve no nosso canal, dê um like, dê um joinha E fica com essa matéria especial para você Olá, finalmente, né, Alê? A todos do programa Ultrapassagem, um meu boa tarde Eu sou Helena Soares, piloto do rali dos sertões Eu participei dessa edição de 2020 retornando aí ao grid dos sertões depois de dois anos parada E tive a honra, né, de ter essa parceria aí com vocês aí do programa Ultrapassagem E vim aqui para contar para vocês, né, o fechamento e como que foi esse rali tão especial Num ano tão difícil como esse Como sabem, como todos bem sabem, né, o rali foi quase cancelado Eu acho que foi uma vitória até E parabenizo a Dunas por ter conseguido realizar essa prova num ano como esse Mas nós entendemos também que a necessidade de levar a ação social, as doações Para cidades que foram devastadas por esse acontecimento, infeliz acontecimento, né, mundial Era maior do que a nossa necessidade de acelerar Então nós nos unimos, unimos forças Então esse é o nosso legado E foi um dos maiores motivos da gente se unir E conseguir realizar essa edição, né, diante desse cenário Outro aspecto que foi um rali muito diferente Nós não tivemos contato com as pessoas, com o público, com as cidades Nós ficamos em sistemas de bolha Eu acho que eu especifiquei isso bem pra vocês durante todo o material O escasso material que eu consegui produzir Por outro lado, esse novo formato resgatou um pouquinho daquele rali raiz Deslocamentos longos, pouco contato, provas, dias longos Então todo o procedimento que a gente atendeu, né, as normas, né, da Organização Mundial de Saúde Então tudo isso levou, fez com que nós não tivéssemos muito tempo Chegar, geralmente se acordava muito cedo Tinha deslocamento longo, prova longa, deslocamento final longo Porque eles queriam mesmo fazer essa largada em São Paulo E a chegada em Barreirinhas, né, em São Luís do Maranhão E aí galera do programa Ultrapassagem Fala Alê Navarro Fala aí todos, um beijo pra vocês Estamos aqui Hoje o primeiro dia, largada da primeira especial Estamos no Autódromo Velotitá Bem conhecido por você aqui, né, Alê? Sua casa Estamos aqui, então, já nos preparando A gente vai controlar às 8h21 pra largar do parque, né, fechado da nossa bolha Nós estamos isolados E vamos partir rumo à Brasília Acredito, são 200 e poucos quilômetros de deslocamento inicial Que a gente tem um tempo pra cumprir É aí que a gente faz um meio que um ralizinho de irregularidade Porque se a gente não cumprir dentro desse termo A gente toma um penal Do tempo, né, toma um penal E a partir do momento que nós chegamos no final Aí já é a estrada que a gente pode acelerar Então, aí começa o nosso tempo cronometrado Saímos 8h21, largamos lá São, acho que duas horas ou três horas Quantas horas a gente larga lá no especial? No especial, 11h54 11h54 A gente larga no especial Eu tô aqui com a bonitona, olha Ainda caracterizada porque ontem eu não acelerei O cílio não saiu Estamos desde o do Mundo Home Em viagem Tá lá o Rask e a Claudinha Nós dormimos É... Pouco, né Medida do possível Viajamos a noite toda Terminamos a primeira especial Em segundo lugar Só que é uma viagem muito longa E pra evitar que o contato com os demais As pessoas que estão fora da bolha A organização permitiu que a gente encarretasse os carros E seguisse até a bolha de Brasília A primeira bolha A gente usa esse chip aqui, ó Que identifica a caldina Identifica, né Nos identifica e nos rastreia E se a gente só pode parar Indo e determinar os postos Então para diminuir o contato com quem não tá testado Pra não... Também não contaminar Não levar, né O vírus pra as comunidades Por onde a gente ia passar Além de todo esse cuidado De todo mundo ser testado E tá aqui E tá sendo constantemente testado É... A conta de que podemos ser impedidos De continuar no rali A gente também tá se protegendo de pegar o vírus por outras pessoas, então, essa foi a minha organização teve, então é assim, normalmente nós estaríamos dirigindo o nosso carro de competição nesse trajeto, mas dessa vez a gente, esse deslocamento maior que exigiria a gente parar se quisesse mais parado, porque os carros consomem mais, é muito mais gente na estrada, né, então eles fizeram assim, um beijo pra vocês e feliz por ter feito o segundo lugar ontem, tirando o pé, foi um sinal que a gente tá administrando, todo mundo, né, tá administrando também, mas a gente tá andando no ritmo da galera, o carro tá bom, a gente colocou o carro, agora eu vou tentar descansar mais um pouquinho, valeu! Oi galera do programa Ultrapassagem, aqui é a Helena Soares, eu estou diretamente de Campos Belos, a gente perde a noção de onde tá, de onde veio, pra onde vai, é uma loucura gente isso aqui, é, minha largada é às dez e meia da manhã, ontem não teve, nem a, não teve nenhuma especial, foi só deslocamento até aqui, a prova foi cancelada e eu vou contar isso pra vocês, a etapa maratona, ela funciona assim, a gente larga pra primeira perna da etapa maratona, que geralmente é a prova mais cascuda do rali, aí nós chegamos já em regime de parque fechado, só podemos abastecer o carro, os carros monitorados pelos comissários da CBA, aí depois disso a gente coloca o carro no parque fechado e só meia hora antes da largada do próximo, do controle da saída do parque fechado, piloto e navegador podem mexer no carro, utilizando das ferramentas deles próprios e peças deles próprios que estão lá dentro já do carro, ou seja, a gente larga com o carro cheio de ferramentas, cheio de peças, é uma possível quebra, podemos emprestar do coleguinha? Podemos, mas é só, não, a equipe não pode te ajudar, você não pode levar coisas de fora, a não ser líquidos, essa etapa maratona geralmente define o rali, é, a nossa estratégia na primeira etapa, na primeira etapa, e na segunda etapa, que seria a primeira perna da etapa maratona, foi tirar o pé, conservar nosso carrinho, para no segundo dia da segunda perna da etapa maratona vir roletando tudo, só que, nossa, a estratégia quer correr no baixo, porque cancelar a terceira etapa, que seria a segunda etapa maratona, por condições do tempo e todo mundo se igualou e quem tirou o pé no começo, como eu, ficou prejudicado, porque as pessoas puderam arrumar seus carros e hoje vai estar tudo igual de novo, então assim, ontem era certeza de vitória na categoria, mas, enfim, estamos em quarto lugar e a minha meta é, pelo menos, subir uma posição hoje, escalando aí, né, para chegar aí, que no Rally tudo pode acontecer, né, vamos ver se a gente consegue terminar esse Rally com 100% de aproveitamento no final. E no final veio o nosso troféu, aqui, ó, terceiro lugar aqui na categoria, nós disputamos, estávamos disputando, concorrendo mesmo para ser campeãs, né, na categoria, mas eu acredito que a gente está bem próximo a isso, aí nós temos, estamos traçando um caminho dentro do esporte, eu acho que a gente bateu na trave, mas daqui a pouquinho a gente acerta, a gente acerta no gol. E é isso, gente, eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi, e eu espero ter passado para vocês, nos nossos bastidores, infelizmente não tive como fazer, não tinha tempo, quando a gente via, a gente já estava dentro da especial, essas margens de dentro do carro, infelizmente, assim, foi tudo muito rápido e até agora não caiu a ficha, sabe? Mas eu preciso fazer um agradecimento especial, todo especial à minha equipe Faster Rally Team, que fez um trabalho excelente, me entregou um carro competitivo todos os dias, aos meus patrocinadores, a Consigas Brasil, por acreditar no potencial das mulheres, né, porque nós fomos a única dupla feminina aí no grid de carros, e a Consigas acreditou no nosso potencial, no nosso trabalho e profissionalismo, e nós trouxemos aí o resultado para isso, estão esperadas? E aqui, ó, a gente ganhou até um... Desafios, é desafios juntas, chegamos mais longe. Muito legal, né? E é isso, gente, um grande abraço para vocês aí, programou outra passagem, e nós nos vemos aí no Rally do ano que vem. Um beijo! E aí, Zé Gracchinha, será que você enfrentar esse poeira? Ô, patrão, a dona Helena mandou muito bem. Helena Suárez, que também agora é vovó também, o Vossati teve um filhotinho. Deve ser um perrengue, hein, cara? E esse poeirão aí, pimentão? Quanto tempo deve ficar dentro de um carro, comendo poeira, engolindo poeira... Cuspindo tijolo... É, cuspindo em um calor infernal, e quando para, a poeira continua, cara. O carro está sujo, macacão, então nem se fala, deve ser um perrengue, mas muito legal. Eu gostaria muito de participar um dia de um Rally, que eu já guiei na terra, mas num Rally, não. Que bacana. Helena Suárez, muito obrigado por essa matéria exclusiva, é programa de ultrapassagem. Foi uma matéria muito bacana, muito bem feita, com muito carinho, nós estamos colocando aqui no nosso programa essa semana. Galerinha, é o seguinte, quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer a Imbone, a Yamaha Naká, a Teccom, a M2 e a Tambor King. E lembrando que se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com o telefone 96393-3777. Fale com a Aline, eu quero ver a minha marca, assim como eu vejo a marca da Teccom, aí no programa Ultrapassagem. Tá certo? E aí, Pimentinha? Eu quero agradecer os meus apoiadores, que ontem eu esqueci de um deles, e eu vou começar por ele. Shield Oil, o melhor óleo para a sua moto e para o seu carro. Muito obrigado, Shield, e me perdoe o esquecimento de ontem. Viamar Concessionária Chevrolet, Xepar Centro Automotivo, Antares Poker, Annesis Construtora, Imperial Imports e Real Radiadores. Um dos melhores, se não o melhor radiador de competição para carros de corrida. Muito bem. E você, Pio, você... Um beijo para todo mundo, um beijo para a Dona Eleira, que mandou o negócio aí para a gente. É verdade, muito legal. Muito legal isso. Muito legal. Galerinha, vou ficando por aqui, lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quartas, quintas, sextas e às vezes de sábado. Só quando a gente quer. É, mas se inscreva no nosso canal, dê um joinha, ativa o seu sininho. E se você gostou, compartilhe e fala da gente. O que é importante é vocês compartilharem o programa Ultrapassagem para que a gente chegue em mais lugares com essa alegria, descontração, falando de automobilismo. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a semana que vem. Valeu! Se você gosta de automobilismo, hoje eu vim te dar uma dica valiosa, Dumbay, para você beber uns drinks com seus amigos, comer comidas gostosas e num valor maravilhoso, cantar num karaokê e de quebra se sentir imerso no mundo automobilístico. O Box09 é um bar comandado pelo piloto Alê Navarro e conta com vários itens do acervo pessoal. Assim, sendo uma escolha ideal para quem curte esse mundo de automobilismo ou até mesmo quem quer conhecer mais. O bar também tem um fumódromo e vários cantinhos instagramáveis. Falando agora das comidas, além de terem um valor bem bacana, elas são uma delícia. E uma curiosidade é que o cardápio foi escolhido a dedo pelo Alê, que também gosta muito de cozinhar. E prepara para o print para ver os cardápios de comida e bebida. E não para por aí, quem vem conhecer o Box09 ainda ganha o ingresso para assistir uma corrida ao vivo do autódromo. Se você gostou e ficou interessado, fica até o final que eu vou colocar aqui todas as informações e o endereço. Eu te espero lá! Tchau! 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 Tchau!